Opa, opa, opa no ar! Um vídeo para o nosso canal TLD, já aqui do Allianz Parque, chegando para a nossa transmissão, eu faço pela Transamérica, mas um conteúdo especial também para o nosso canal TLD, eu estou aqui nos bastidores, a viadinha chegando, ali a entrada principal, o pessoal esperando a fila para o credenciamento, a gente entra por aqui, ali está a rua Palestra Itália, sempre muito movimentada, então a gente está para trazer o melhor conteúdo para vocês, depois do jogo, o trabalho especial, com bastidores, com informações, com a festa, se Deus quiser, do título, e também muito a respeito dos bastidores do Palmeiras que estão fervendo, então fique com a gente, se liga logo depois que acabar o jogo, o Verdão hoje conta com a volta do Gustavo Gomes para a zaga, importantíssimo retorno, o Zé Rafael também volta, após ficar lesionado e jogar contra a Inter de Limeira, então as duas novidades em relação à partida contra o Atlético em Curitiba. o Everton, Marcos Rocha, Luan, o Murilo e o Piqueires, Danilo, Zé Rafael, Jailson, Dudu, Rony e Rafael Veiga, Verdão pronto para mais um título, oitava final do técnico Abel Ferreira no comando técnico do Verdão, realmente um técnico que está pronto para fazer história, se é que já não fez para mim, já fez muita história, e vai colecionando cada vez mais finais, o que é importante para o seu currículo e também para o Palmeiras. Tá certo, gente? É isso aí, curta o vídeo, compartilhe, sempre fique ligado aqui nas nossas publicações, ative o sininho, comente, compartilhe, porque é muito importante para a gente. Então, vamos lá seguir por aqui, só quero antes de fechar o vídeo, tentar trazer uma imagem panorâmica para vocês, panorâmica não, né? Uma imagem ali da Rua Palestra Itália para a gente ver o movimento, né? A gente segue por aqui, vamos lá tentar ver o movimento, faltam um pouco mais de três horas para o início da partida, aí a gente, é um pouco menos de três horas, a gente vai chegar aqui para ver como é que está a movimentação na Rua Palestra Itália, e é isso, esse é o clima, hein? Esse é o clima, o Allianz Parque já prontinho, né? Para receber essa partida e o clima pegando fogo por aqui. É só aí, gente, fica com a gente, então curta, compartilhe e comente esse vídeo também, tá certo? Fui!